Filho! Olha só, filho! Eu estou com essas motocas, mas eu vou te falar Já tô de saco cheio de andar de moto, cara Não aguento mais, só fazer manobra de moto Toma, motos! Toma! Filha, de todas as suas motos, ela fica triste Claro que não! Eu tô de saco cheio Dessas motos E eu não quero mais brincar de moto Nem eu já encheu o saco Fazer manobra de moto Agora a gente vai ter que fazer alguma coisa inovadora Diferente, nova! Correr! Isso, papai, correr no meio do mato Me segue! Não, correr é chato, filho A gente, papai, vai poder andar de bicicleta Bicicleta! Bicicleta! Quanto que tem aqui, papai? Eu acho que a gente deve escolher uma que mais agrade a gente A minha é verde Uou! Olha isso, minha bike! A minha bike é a mais incrível do mundo E a gente vai poder usar essa rampa pra tentar pular, filho Mundo cheio de bicicleta! Uhul! Olha só! Uou! Olha isso, filho! Eu vou pular com você! Uou! Olha isso, papai! Yes! Cacinho do filho! O papai consegue simplesmente voar com essa bike! Uou! 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 Eu achei você, papai! Uou! 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 Já vai deixando o seu joinha no vídeo do Mauriciola! Uou! Uou! Eu já ia falar que você estava igual! Uou! Mauriciola! Papai, onde nós iremos fazer manobra agora de bicicleta? Filho, aonde nós faremos vai ser uma incógnita super épica Porque vai ser lá no prédio da cidade Mas peraí, tô com uma dúvida aqui atrás da orelha Sobe no meu helicóptero e eu vou tirar da sua dúvida durante o caminho Fala! Ah, cadê a bicicleta? A gente vai encontrar alguma por lá, filho Lá tem uma loja super incrível de bicicletas E a gente pode... Você não sabe pilotar! Eu sei pilotar helicópteros, eu já aprendi, filho Faz muitos anos que eu jogo GTA V Aham! Me fale mais dessa loja Essa loja de bicicletas vende as melhores bicicletas do ano E aí, a gente pode ir lá e pegar Aham! Emprestado! Exatamente, filho Mas peraí, o motor do helicóptero quebrou! Me deu! Aham! Aham! Filhão! Eu tive que saltar, vou tentar mirar naquela piscina Eu também vou mirar naquela piscina Aham! 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 Eu vou conseguir, papai! Caí de cabeça na piscina! Uou! Yes! Eu consegui, mas eu bati na bola Eu consegui, papai! Nós somos pai e filho aranha! Exato! Tá, a loja de bicicletas fica logo ali, filho Você quer investigar? Sim! Eu quero investigar! Muito cuidado! Peraí! Eu vou tomar cuidado antes, papai! Cuidado, filho! Vamos indo, vamos indo! As bicicletas podem aparecer misteriosamente na nossa frente! Olha, eu vou tomar cuidado, papai! Olha pra mim! Peraí! Peraí, mano, cuidado! Peraí! Criança! Aqui não dá pra editar! Vamos indo! Editar? O que você quer editar? Você não pode quebrar a vibe, porque não dá pra editar, porque eu não tenho como tirar essa... As bicicletas estão presas na jaula! Como que vamos passar por aqui? Ah! Cai do lado errado! Não, 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 não! Peraí! Calma aí! Você tá assistindo o vídeo até aqui ainda! Não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo, porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Eu tenho um mod desse super salto! Yes! Consegui! Peguei a minha nova bicicleta! E agora, meus amigos da vizinhança, será que eu, Spider-Man, vou conseguir subir até o prédio mais alto do Grand Theft Auto V? Uou! 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 Filho! Uou! Eu estou tentando subir em cima do Maze Bank com a minha bike! Super épica, filho! Uou! Uou! Consegui! Uou! 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 Vamos indo, vamos indo! Vamos indo, vamos indo! Deixa eu tentar! Tô quase, tô quase, tô quase! Eu vou conseguir! Yes! Caraca, eu sou um excelente manobrista de bicicletas! Agora falta só o meu filho subir aqui comigo! Será que você vai conseguir, filho? Ai, peraí! Papai, eu tava bem! Meu filho é um péssimo bicicletista! É um péssimo ciclista! Ai, ai! Enquanto ele não sobe, meus amiguinhos da vizinhança vão deixando o seu joinha! Inscrevam-se e respeite sempre os seus pais e a sua família! Não tem nada, papai! Oi, filho! Nossa, a bicicleta não empina! Exato! Por isso que você... Peraí, deixa eu dar uma olhada na besteirinha que meu filho tá fazendo, pessoal! Olha, falta de... Ai, assim, conseguiu! Vai, agora é só você manter! Vai, filho! Você consegue, filho! Vai, 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 vai! Baseback, baseback, baseback! Uhul! Uhul, uhul! Tô chegando, papai! Você vai conseguir, filho! Eu estou aqui, filho! Tô chegando! Uou! Bicicleta não é fácil que moto! Uhul! Conseguiu! Yeah! Conseguiu! Olha! Opa, freiei! Oxe, quase! Pra mim bugou, filho! Cacida! É, eu não consegui, papai! Graças ao senhor, bom Deus! Mas, filho, peraí! Agora que nós subimos de bicicleta aqui, nós temos que espionar o escritório do Duende Verde! O que é isso que tá acontecendo aqui? Papai, esse... Apareceu um sósia da gente! Esse escritório é muito bagunçado! Papai, eu tava apertando o E pra entrar no carro! Vem, 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 vem! A gente tem que descobrir o plano maligno dele! Deixa eu hackear esse laptop! Calma aí! Hackeia, papai! Filho! Parece que o Duende Verde está distribuindo um dispositivo para colocar nas bicicletas da cidade! Ele tá criando sósias! Exatamente! Ele vai transformar todos os ciclistas em ciclistas duende! Não, não é! Não pode, papai! O que será dos bicicleteiros sem as bicicletas? Filho! A gente vai ter que ir na Central Internacional das Bikes da cidade e conseguir salvar o mundo desse Duende Verde! Isso! Vamos pular daqui e a gente vai cair na central da bike! Vem cá! Mão! Eu vou pegar a minha bike! Ah, é verdade! Esse vídeo de bike... Eu sou um grande ciclista! Eu não posso andar sem a minha bicicleta! Ai, meu Deus! Com certeza, papai! Meus amigos da vizinhança! Vão deixando o seu joinha antes que o mundo seja tomado pelo Duende Verde! Tá, filho! Parece que a central dos ciclistas fica lá no aeroporto! Uhul! Então vamos diretamente pra lá, papai! Eu já estou chegando! Cara, fazer manobras de bike é muito mais fácil do que de motocicleta, filho! É, papai! Foi o que eu te disse! Eu consigo simplesmente voar com muita facilidade! Yes! É melhor que avião! Em vez de avião, compre uma bike! Em vez de comprar um avião, compre uma bicicleta! Só aqui na Ricardo Eletro! Beleza, filho! Cheguei! Cheguei aqui perto da central dos bicicleteiros! Agora a gente só tem que achar o Duende Verde e acabar com ele! Ele se esconde! Filha, você está vendo? Ele quer acabar com todas as bicicletas, papai! Espera aí! Vamos atrás dele sem fazer barulho! Sem fazer barulho! Ah! Toma! Filha, calma! Toma essa! Toma! Ah! Ah! Yes! Salvamos o dia mais uma vez! Homem-Aranha e o seu filho Baby Spider! Obrigado a todos que se divertiram com a nossa aventura! Andem de bicicleta e façam exercícios físicos! Respeite seus pais, tire boas notas, estude bastante e faça uma dieta balanceada! Assim você vai ser o Homem-Aranha! Yeah!